Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, e eu tô aqui de novo nessa noite pra responder mais algumas dúvidas de vocês, que vocês deixaram lá no meu Instagram, cês tão vendo o arroba bem aqui do lado. Se tu ainda não me segue, meu irmão em Cristo, tá esperando o quê? Corre lá e me segue agora mesmo. E claro, como o vídeo de hoje tá muito especial, eu tô aqui de novo em mais uma noite de segunda-feira. Não esquece de agora mesmo deixar um gigantesco like, também de deixar aqui nos comentários a cidade de onde tu tá me assistindo, e o que é muito importante e ajuda bastante o canal, se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever agora mesmo. Mas então, bora começar essa semana com o pé direito, chega de papo e bora pra primeira pergunta. Equipamentos táticos, militares e outdoor você encontra na STK. Produtos 100% nacionais, desenvolvidos e fabricados aqui no Brasil, especialmente para o operador brasileiro, com os melhores materiais e a mais alta tecnologia do mercado tático mundial, garantindo qualidade, resistência e durabilidade. Acesse as redes da STK e conheça os produtos inovadores que conquistaram os operadores de todo o Brasil. STK, ao seu lado em todas as missões. Qual a tua opinião sobre Seracote em pistolas? Ah, eu sou um grande fã. O Seracote, ou Seracote, pra quem ainda não conhece, é um tipo de pintura cerâmica especial de alto desempenho, não somente pra armas, mas pra todo e qualquer tipo de coisa que precisa de uma grande proteção, principalmente contra ferrugem e abrasão, desde facas até peças de veículos. Não é à toa que o Seracote é considerado atualmente a nível global a cobertura mais robusta e resistente pra esse tipo de aplicação. E muita gente recentemente descobriu que esse tal de Seracote existe com o lançamento de vários equipamentos aqui no Brasil, que como é uma tinta, tem uma grande variedade de cores e não somente o preto fosco e o inox, que já eram bem populares aqui no Brasil. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já utilizo o Seracote na minha G2C há mais de dois anos, e meus amigos, é espetacular. Clube de tiro você prefere aberto ou fechado? Qual foi o mais legal que você já foi? Ambos são importantes pra diferentes aplicações, tantos clubes abertos ao ar livre, que geralmente ficam mais afastados, ficam mais no interior, quanto os clubes fechados, que geralmente ficam nos centros urbanos, mas já há vários anos, não sei explicar porquê, mas eu realmente gosto de treinar mais ao ar livre. E o clube de tiro mais legal que eu já visitei, que não é bem um clube de tiro, foi a linha de tiro privada do Elvis Presley, dentro da casa dele. Pois é, eu sei que pode parecer estranho, mas quando eu fui pra Memphis e visitei Graceland, a gigantesca mansão do Elvis, que hoje, claro, é um museu dedicado a ele, dentro da propriedade, que inclusive faz parte da visita, tem uma pequena sala de tijolo, que logo que ele comprou a casa lá nos anos 50, era uma sala pra defumação de carnes, mas ele, como apaixonado por armas de fogo, que gostava muito de atirar, decidiu transformar aquela pequena sala na sua linha privada pra praticar tiro ao alvo. Lá dentro ainda tem as toras de fundo originais, também os alvos, diversos projéteis que foram recuperados. Eu sei que não é bem um clube de tiro, mas eu posso dizer que foi o mais legal que eu já visitei. Qual seria a aplicação prática daquele novo revólver RT-942 em 22LR? O RT-942 é um revólver no calibre 22 com capacidade pra 8 munições e um cano de 3 polegadas. Pois é, somente 3 polegadas. E como o 22 realmente não é recomendado pra defesa, com esse tamanho de cano, então, nem se fala. Mas pra algumas áreas dentro do tiro esportivo, ele até pode servir, inclusive pro pessoal que curte revólver e quer um tiro mais acessível, tanto pra diversão quanto pros treinamentos mais elaborados. E parando pra pensar melhor agora, eu acho que ele pode ser sim uma boa opção pra quem, por algum motivo, não consegue controlar o recuo, por exemplo, de um 38, mas eu sinceramente, sinceramente mesmo, acho que seria muito mais interessante com cano de 4 polegadas ou até mesmo de 6 polegadas. Ouviu um barulho de madrugada. Qual pegaria entre 70-22, 81-22, Pump e Rio Bravo? Ah, pois é. E agora? Como eu acabei de dizer, o calibre 22 não é recomendado pra defesa, mas se eu tivesse somente essas opções disponíveis entre o 70-22, o 81-22, o Pump e o Rio Bravo, eu acredito que iria no 70-22, tendo em vista que eu tenho uma maior velocidade e também consigo realizar trocas de carregador. Essa é uma pergunta bem interessante da gente pensar e analisar, mas eu quero também saber de vocês. Se vocês tivessem somente esses 4 modelos em 22 e tivessem que escolher num cenário de defesa, qual deles seria e por quê? Eu quero muito saber a justificativa de vocês, então não esquece de agora mesmo deixar aqui nos comentários. Revólver em calibre de pistola, como 9mm, 45mm, 10mm e etc. O que acha? Atualmente eu acho gambiarra. Pra alguns cenários ou situações específicas até pode ser interessante, como é o caso do clássico revólver M1917 no calibre 45 ACP, que por incrível que pareça foi utilizado inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, mas claro, utilizando um adaptador especial que permitia o uso de munições de pistola nesse revólver. Eu sei que pode parecer estranho, mas nesse cenário específico, esse revólver, nesse calibre de pistola, foi sim importante por uma questão de logística. Tendo em vista que o 45 já era padrão e já estava amplamente disponível no campo de batalha, então nesses casos específicos funcionava muito bem. Já viu aquela espingarda dois canos da Umarex de CO2 pra defesa? Curtiu? Ah, lá vamos nós de novo. Sim, eu vi, eu vi que o pessoal tá comentando aí na internet. E agora, meus amigos, depois do revolvão .50 de ar comprimido pra defesa, agora nós temos também uma espingarda. E eu digo novamente, repito quantas vezes for necessário, arma de pressão não serve pra defesa. Não importa se ela vem nessa capa super tática, se ela vem fantasiada de uma calibre 12, pra brincar ali no fim de semana, num churrasco, pra dar tiro em latinha, brincar de tiro ao alvo, com certeza, mas pra defesa residencial, jamais. O que acha da Puma tática em 357 pra defesa residencial? Ah, daí sim, nos dias de hoje eu acho sim uma boa opção. Porque apesar de ser um projeto lá do Velho Oeste, essa é uma Lever Action modernizada, com coronha em polímero pra ajudar a reduzir o peso, sistema M-Lock pra diversos acessórios, incluindo iluminação, o que é bem interessante num cenário de defesa, sem contar a capacidade de 8 mais 1 em 357, nesse cano de 16,5 polegadas, que eu acho sim bem interessante, e com certeza teria um pra essa aplicação. Mas e vocês? Teriam essa Puma modernizada pra defesa residencial? Será que é uma boa ideia? Não esquece de deixar a tua opinião aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais uma segunda-feira, bora começar a semana com o pé direito, então não esquece de agora mesmo, se tu ainda não deixou o teu like aqui embaixo, inclusive confere agora mesmo, e não esquece de deixar um gigantesco like, também de novo de deixar aqui nos comentários, a cidade de onde tu tá me assistindo, e meu irmão em Cristo, o que é muito importante, ajuda bastante o canal, se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, agora mesmo. Então é isso, e... até a próxima!